O governo do estado vai lançar na próxima semana um aplicativo para receber denúncias de locais de água parada e possíveis criadouros naturais do mosquito Aedes aegypti. O combate ao mosquito é a principal estratégia para barrar a transmissão dos vírus da dengue, zika e febre chikungunya. Estar atento aos locais públicos que podem se tornar focos de proliferação do Aedes é importante. Mas também não se pode esquecer de tomar cuidado com os possíveis criadouros dentro de casa. Já é um problema antigo no bairro Três Figueiras. O depósito de lixo aqui bem na beira da calçada da praça Desembargador Laíri Guerra. E atrás daquelas árvores ainda existe esta pilha com milhares de garrafas e latas que foram juntadas por catadores. Os donos de casa aqui do bairro mandam os lixos virem limpar a casa e ao invés de botar no local adequado, colocam no mais fácil para eles. Ah, 20 metros ali, chega e larga ali. E não é só o inconveniente do lixo não. A água da chuva que se acumula em qualquer potinho pode se transformar em um ponto de proliferação do Aedes aegypti. O mosquito da dengue, do zika vírus e da chikungunya. Vale também uma casa à venda que está há muito tempo fechada e com focos de água parada. Os moradores devem denunciar. Quando se observa nas cidades situações que sejam de risco em áreas públicas, em locais abandonados, acúmulos de lixo, isso deve ser encaminhado através do sistema 156, por telefone ou pela internet. Os responsáveis são sempre os governos municipais, mas a Secretaria de Saúde do Estado vai lançar um aplicativo para as denúncias e também a busca de informações pelos cidadãos. Qualquer pessoa, qualquer cidadão poderá ligar, obter informações sobre sintomas, sobre condutas que devem ser realizadas e também poderão observar as áreas de maior risco dentro da sua cidade, fora da sua cidade. Cuidar dos possíveis focos na rua é uma medida complementar à principal obrigação de todos, que é não deixar que o mosquito se prolifere dentro da própria casa. Tem que sempre revisar uma vez por semana os possíveis criadouros, quer dizer, locais que possam estar acumulando água, seja da chuva ou aquela água que a gente deixa lá dentro, porque isso pode ser o local adequado para a fêmea colocar seus ovos e desenvolver as lavras.